Vamos hoje aprender o Capitonê, que também é conhecido como ponto casinha de abelha. É uma técnica de confecção em tecido ou outros materiais que apresenta desenhos de quadradinhos, são costurados, formando várias formas geométricas nas peças. E essa técnica, gente, é uma tendência, o pessoal gosta demais, porque você consegue criar almofadas lindas, trabalhos diferenciados, tem uma infinidade de trabalhos que você consegue criar. E quem vai nos ensinar é ela que estava sumindo, fazia tempo que eu não a via, Valéria Soares, direto do Paraná, para ensinar a fazer essa almofada linda. Valéria, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, muito prazer estar aqui com você. Pois é, importada do Paraná, né, você viu? Agora falando pé vermelho. Um beijo para todos. No estado todo nós temos uma grande audiência. Eu quero agradecer demais. Muito obrigado a todos lá do Paraná. Valéria, eu fico tão feliz, porque eu esperei tanto, batalhei tanto para esse dia hoje. Então, mas foi muito bom. Nossa, eu estou muito feliz pelo convite, pela lembrança, né? Na verdade, a gente não esquece, mas esses três anos de pandemia também, né? É, teve essa questão da pandemia, né? Então agora, graças a Deus, a gente está voltando, né, com todos os cuidados. Verdade. E vamos fazer artesanato. Hoje você vai ensinar essa almofada linda? Então, fiz ela no veludo aqui. Vem ver, né? Gostou de ser uma almofada quentinha também, não é? É verdade. Então, porque às vezes tem aquela que é geladinha, né? É. E a flora que fica bonito, é um tecido nobre, né? E além de decorar o sofá, deixar o sofá bonitão, tem que investir na almofada. É, porque tem coisa melhor do que você tirar aquele cochilinho com a almofada do sofá? Então, verdade. Ou encostar mesmo a coluna, o pessoal, né? Tem sempre que ter uma almofada, é verdade, né? Então, minha gente, anotem tudo aí, porque a Valera está aqui com a gente ao vivo nesta segunda-feira e ela vai ensinar agora para você. Você falou que é veludo, é isso? Esse é veludo cotelê. Tá. Então, eu fiz um gráfico que vai estar lá para o pessoal, né? Então, a gente precisa ter o tecido e riscar. Tá. Então, assim, eu gosto de já dar a dica desde a agulha, porque não é muito fácil, assim, quem não tem muita habilidade, às vezes vai trabalhar com a linha, enrosca e tal. Então, o que a gente faz para ficar... Você passa, assim, a linha dobrada, ó, tá vendo? Em vez de passar um fio, eu passei ela dobrada. Aqui, uma argolinha. Certo. Aí, depois que eu passei essa argolinha, eu vou abrir ela aqui ao meio, ó, e vou pegar as duas perninhas, porque aí eu vou prendê-la aqui. Aí, as duas partes vão correr iguais, então ela não desfia nem dá nó, porque a linha é danada para dar nó. E eu gosto de usar essa linha aqui, que é a linha de bordar a máquina, que é uma linha mais resistente que é o algodão. Então, o algodão, além de enroscar, ele também, se você puxar muito, ele rebenta. Ah, tá, por isso, então. Isso, é. E aí, aqui, eu só dou um nozinho normal, do jeito que o pessoal está acostumado, não tem problema. Aí, já deixei uma enfiada aqui, e aí eu vou começar. Então, por exemplo, aqui, os quadradinhos vão ser de 5 centímetros, que está lá a medida. Então, é só contar quantos quadradinhos para ter o tecido. Mas sempre corta o tecido bem a mais, porque na hora que a gente vai riscando, o milímetro que você vai dando de espaço, enquanto você chegar lá, você vai ter 10 centímetros, 10 milímetros, né? Dá muita diferença, né? Isso. Então, assim, para quem está acostumado com patchwork, usando a régua, já sabe colocar no esquadro, não tem perigo. Mas, de repente, a pessoa nunca mexeu e quer fazer, dá para fazer. Então, assim, ou ela trabalha com a régua aqui, ou se ela tiver uma régua, por exemplo, essa daqui não tem 5, mas tem 4 centímetros, não tem problema, ela vai usar ela como referência, né? Certo. Então, pode usar um lápis, uma caneta que apaga. Então, sempre vai fazer a primeira linha. E aí, eu já venho e faço aqui, ó. Eu vou usar essa régua. Então, eu vou colocando de régua em régua. Eu tenho aquelas de captonemia, que tem de 5, 4, 3, né? Mas, por exemplo, essas réguas maiores aqui, de 60 centímetros, elas são mais largas aqui, né? Já funciona para manter o padrão, né? Isso. Ou então, eu vou aqui com a de patchwork mesmo, que ela é mais prática de ver aqui, de 5 em 5. Ótimo. Aí, eu vou quadricular na quantidade de quadros aqui. Certo. Aí, aqui, nesse caso, como tem essa abertura aqui, eu... Desculpa, é assim. Essa abertura aqui, eu posso riscar ela normal aqui. Risco quadrado, que é mais fácil. Depois, você descarta. Então, eu vou trabalhar com ela inteira, sem tirar essa beirada aqui, não tem problema. Que é igual estar aqui. Que é o que você transferiu para cá. Isso, transferi para cá. Deixa eu te ajudar, então. Deixa eu guardar isso aqui. Passar para cá. E tem um custo legal esse tecido, Valéria? Ele não é um tecido. Ele é mais caro que um tricoline. Mas, assim, o captonia tem que ser um tecido que não amasse muito. Por exemplo, a gente faz muito aqueles outros ali, são de Oxford, que é um tecido que custa uns 15 reais por metro. Ah, tá. Agora, esse aqui já é uns 35, 40, mais ou menos, porque é um tecido mais novo. É, sofisticado, já pensando para o sofá. Isso, é. É verdade. Ó, pode fazer um pelúcia, o que quiser fazer, tudo dá. Então, eu fiz aqui o desenho do gráfico, né? Tá. Deixa eu te ajudar aqui. Vou esticar aqui para você. Aí, aqui, aquele corte que tem lá é aqui. Porque esse corte aqui, eu vou ter que dar um pique com a tesoura aqui. Mas, eu posso trabalhar e depois fazer o pique. Então, como aqui está no amarelo, eu estou fazendo aqui para o pessoal ver. No gráfico, está pontilhado. Peraí, até aqui só que tem que cortar. Até aqui. Certo. Você já sabe até de cabeça. É. Aí, o ponto aqui é aquele famoso ponto fofoca, que a gente já fez muito, que muita gente sabe fazer, né? Tá. Que eu vou fazer nesses 4X aqui. Certo. Então, eu sempre vou começar bem no cantinho aqui do risco. O primeiro pontinho, eu não vou confiar no nozinho, ó. Está vendo o nozinho? Acho que eu dei nó na outra e peguei assim. Agora assim. Eu vou pegar no primeiro ponto aqui, volto, para o nozinho não ter perigo de andar. E vou pegar nos 4 cantinhos aqui, ó. Aqui. E assim, de preferência, sempre pegar a mesma quantidade de tecido, no mesmo lugarzinho. Tipo, eu estou pegando bem aqui onde termina o biquinho, está vendo? Que na hora que você fechar, ele vai fechar mais uniforme. E eu vou puxar. Vai fechar bonitinho, né? Ficar perfeitinho. Isso, e vou fechar. Aqui ele vai formar aquela famosa florzinha, né, ó. Vamos ajeitar, né? Isso, ajeito bem aqui, né, ó. E vou fazer o arremate. Então, é bom fazer um arremate assim e um assim, cruz, né? Para poder fechar bem certinho aqui. E sem levantar, para não ficar, senão, depois na hora que a gente for dar o acabamento final, não fica legal. Ótimo. Ó, então fiz uma florzinha. Eu vou, não preciso nem arrematar, eu vou andar aqui para o próximo X. Dou um ponto aqui de arremate, que é para essa linha não correr quando eu fizer o próximo ponto. Então, essa linha vai ficar uma linha mortinha aqui, só para não precisar emendar. E vou fazer novamente a mesma coisa. Venho nos 4 cantos. E vou fechar. Rogério, tem tanta gente esperando o beijo, o abraço. O pessoal do Face, do Insta. Ai, que bom que você voltou, que saudade. Então, mandar um beijo para todas. Não vou falar o nome, senão vou esquecer um monte. Beijo para todo mundo que está seguindo a galera lá. Vou falar para a minha sobrinha Marina, que é aqui de São José dos Campos. Ô, Marina. Que está esperando a titia lá, faz um tempão. Aproveita que está pertinho. É, então. E aí eu vou fazer nos 4 aqui e nos 4 aqui. Seguindo com a mesma linha. Seguindo com a mesma linha. Aí vai ficar, vou pegar um aqui que já está pronto. Adiantado. Para a gente... Certo. Porque às vezes a gente vê uma almofada daquela, acha que é muito trabalhosa, que é difícil. Na verdade, o Capitão D, ele não é difícil. Ele é trabalhoso, mas assim, é uma coisa, não é impossível de fazer, né? Não é impossível. É uma coisa por etapa, é uma coisa assim. Então, ali está tudo assim, né, Rogério? Olha, que nós terminamos ali. Você sabe que de todos esses anos que eu faço artesanato, Valéria, programas de artesanato, os seus vídeos são os mais vistos do YouTube. Sim, tem bastante. Sabia? Para a gente ver como essa técnica é uma técnica que... É tão interessante que até encontrei a Bete Ribeiro ali. Fiquei muito feliz que hoje, por acaso, ela estava ali, né? Ela falou, ai, Valéria, eu conto, tenho 15 anos que a gente se conhece. Comecei aqui na TV Aparecida, tinha um vídeo, tinha 4 milhões. Olha só. Daqui na TV Aparecida, do Capitonê. Só que ela falou que foi preciso tirar, por causa de umas reformas que tiveram, tiveram que tirar do ar, mas ela falou, ai, foi uma pena. Realmente. Você está vendo? É, o Capitonê... Bomba na internet também, viu? Então, olha, aqui o que nós fizemos, os quatro lá. Certo. Então, e agora nós vamos fazer aquelas preguinhas que tem lá. Então, é aqui que nós vamos trabalhar, olha. Então, eu vou pegar na direção de cada pétala, vou dobrar ao meio e tendo o cuidado daqui de bater, ó, o quadrinho aqui e aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá. Aí eu vou dobrar aqui ao meio, né? Aí eu vou dobrar aqui e aqui. Certo. E agora eu vou começar a fazer... Que são as faixas, é isso? As faixas das preguinhas do lado. Aí eu junto aqui, ó, sempre assim, tudo que é... É matemático isso aqui, né? É geométrico. Totalmente. Então, tem que ser tudo batendo as quinas pra ficar perfeito. Formas... Não, se aqui atrás você não faz isso aqui, a hora que você for virar a prega lá atrás, ela vai começar a entortar, né? Vai ficar enrugada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costurinha unindo essas duas preguinhas aqui, ó. Tô fazendo os pontos grandes aqui porque a gente não tem muito tempo, né? Mas, aqui, olha, se conseguir vir aqui, tá vendo? É pequenininho, ó. Tá vendo? Pode fazer quanto mais... Quanto menor fizer, mais ele vai ficar ajeitadinho e menos risco de... Ficar torto, né? Isso, de ficar enrugado, né? Aí o pessoal vai falar assim, ah, pode fazer a máquina? Não, porque senão na máquina, o que acontece? Ele vai remontar o tecido e vai ficar um vinco estranho aqui. Não vai ficar legal. Certo. Aí eu fiz aqui, então nós vamos ter que fazer isso aqui em todas, né? Tá, em todas as partes. Como tá aqui, ó, já que eu fiz os dois, tá vendo que aqui eu fiz? Só que aqui, ó, eu não consigo fazer porque aqui eu tenho uma e aqui tenho outra. Certo. Então vai entrar aquela hora ali que nós vamos abrir aqui, ó. Ah, tá. Ó, eu vou abrir até onde tá marcado. Até aquela marcação. Isso. Tem que sobrar dois ali, não posso passar de dois. Por quê? Aqui agora eu faço uma preguinha, ó, né? Aí eu consigo fazer a preguinha aqui. E da mesma forma lá. Isso, eu vou fechar aqui e fechar lá. Aí essa daqui já é diferente um pouquinho, porque, ó, eu vou ter que fechar ela com essa aqui, ó. Ah, certo. Tá vendo, ó, então primeiro eu venho aqui, faço essa costura aqui, que é essa aqui. Tá. Fiz essa costurinha aqui. Aí aquela maior, primeiro eu costurei essa abertura aqui, né, ó, aqui. Certo. Aí depois que eu fiz a preguinha, ó, uma de lá e a outra de cá. Você costura pra depois pregar e formar um caminho. Quanto tempo que a gente tem, Rogério? Tem quanto tempo ainda? Vamos ver. Tem cinco minutos. Cinco minutos? Nossa. Não dá tempo, deixa eu fazer aqui. Então aqui, né, ó, tenho que fazer isso. Porque você cortou pra abrir, pra posicionar. Isso, pra posicionar, é. Então agora você refaz a costura da mesma forma, né? Refaz a costura aqui. Porque isso aí vai ficar escondido. Se quiser fechar no zigue-zague, pode, mas assim, né, não pode ser isso, é só o zigue-zague pra ela ficar. Então aqui eu vou ter a prega, ó, tá vendo? Que é essa aqui, ó. Certo. Né? Aí eu vou fazer aqui e ela vai ficar assim. Fica exatamente como tá agora, ó. E aqui, depois de feito isso, você viu que deu essa parte aqui que tem no gráfico? Eu vou só trazer um pouquinho mais pra cima, assim, ó. Isso. Só pra ficar. Aí. Olha, tá certinho igual o gráfico, né? Isso, é. Ó, tá vendo? Aqui é aquele desenho do gráfico, né? Porque aquela parte do tecido veio pra cá. Aí eu vou cortar isso aqui e vou jogar fora, vou descartar. Que a gente vai refilar, voltar isso a ser um quadrado. Isso, a ser um quadrado. Tá. Então depois que eu fizer aqui, eu posso até cortar aqui agora, mas depois que eu, normalmente eu faço aqui primeiro, que às vezes pode ser que entorte um pouquinho, aí a gente corta lá. Que daí acerta até seguindo o risco do... Isso, seguindo o risco do gráfico, que já tá aqui, tá? E aí agora um outro detalhe, pra gente formar esse desenho. Só que fazer uma pergunta, essa caneta é aquela que apaga, né, do risco? Com fé, essa é a que apaga algum calor. Por mais que vai ficar no avesso, é melhor usar, né? Então, Gério, na verdade essa caneta é muito cara pra fazer o Capitone, e você vai gastar quase que uma caneta pra fazer cada um desses. Ah, é? Então pode ser uma caneta... Ó, o giz de costura, no caso do veludo, quanto ele é até a caneta bique, que não vai aparecer. Tá, perfeito. Agora se for um tecido fino, aí precisa ser essa, né? Porque daí pode ser transparente, né? É, então, porque essa daqui eu compro os refis, né, e você vai trocando porque é mais em conta. Ah, eu não sabia que era tão caro assim. É, tem aí em sites aí daqueles famosos na internet, você compra de 50, sai muito barato. Ah, ótimo. Não fica comprando só a caneta, entendeu? Ótimo. Mas o giz também dá. Apesar que a caneta é mais prática do que o giz, o giz é mais chatinho pra riscar. Sim, o giz, né? Então pra fazer esse desenho aqui, Rogério... Olha como já fica lindo, né? É, né? Então aqui, ó, quando a gente acaba de fechar só as preguinhas, ele vai sobrar só isso aqui, né? Porque aqui já prendi, né, ó? Tá vendo? Aí a gente tem a opção de fazer o desenho ali, você viu que tem dois desenhos? Um que é cheinho no meio e o outro... Ah, eu não tinha... Você sabe que eu tinha visto que era diferente, mas eu não tinha identificado o que que era, porque mudou a cor, a gente acha que não destacou, né? E isso vai interferir aqui. Então o claro tá com o enchimento no meio. No meio, mas muda o jeito de costurar. É, não é essa não, ó. É em cima. É a cinza, de cima. A cinza é a bege. Embaixo das bonequinhas, isso. Aí, obrigado, Fabinho, ó. É, então a clara tá com o enchimento e a cinza não. Então fica duas opções do mesmo molde. É, nessa hora, na verdade esse molde tem quatro opções. Ah, é? É, então aqui, o que vai interferir aqui é essa hora aqui. Se eu colocar pra dentro, aqui, ó. Se eu colocar pra dentro e costurar assim, eu coloco o enchimento aqui dentro. Fica aquele miolo. Isso. Se eu quiser igual aquela cinza, eu vou colocar ele pra cá. Pra fora. Pra fora. Então também tem que costurar. Então vai muito do gosto, pessoal. Tem duas opções. É super versátil. Você pode fazer, tipo, várias da mesma cor pro sofá, cada uma com jeitinho no meio. É verdade, fica bonito. Pra fazer uma composição. Então aqui eu vou mostrar aqui, ó. Então aqui também é interessante que fique bem acertadinho aqui, ó. Acerta o biquinho com o biquinho pra ele encaixar aqui, ó. Pra ficar reto. Isso. E aqui eu quero mostrar bem que isso aqui é muito importante na hora que você vai fazer, ó. Que é quando passar a agulha, passo nas duas dobrinhas e nas duas dobrinhas. Não pode só de cima. Tá. Tá vendo? Eu tenho que passar nas quatro partes. Senão não fica legal. Tinha que enroscar ali. Ó, indo assim. E essas almofadas, assim, são almofadas essas mais assim, tem lojas de decoração que vendem. São um preço, assim, bem razoável. Dá pra ganhar um dinheirinho bom com elas, viu, Rogério? Então, isso que é legal, né, Valéria? Porque, tipo assim, essas almofadas quadradas aqui, não tem segredo. A pessoa sabendo colocar um zíper, o que vai fazer aqui? Eu até trouxe ali, você vai pegar a parte de trás já com o zíper e fechar ela normal. E faz uma almofada de TNT ou um tecido de forro e coloca dentro. Porque depois, quando quiser lavar, abre o zíper, tira e lava, né? Sim, com certeza. Agora, aquelas que tem o botãozinho no meio, que é a famosa foton, né, que fala que aqui tem o botãozinho, aquela lá já precisa da máquina só pra fazer uma, unir uma costura. Não tem a parte do zíper, né? Tá. Mas tem bastante vídeo que ensina, né? Inclusive, depois, gente, esse vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube da TV Aparecida. Você pode também acessar o nosso Instagram, pois lá já tem a lista de materiais, o passo a passo. E no portal A12 também você tem acesso. E aí, depois as meninas quiserem falar alguma coisa comigo, olha. Ai, que lindo, Valéria! E aí eu já fechei dois lados. Esse aqui ainda tá assim porque falta fechar lá, né? Esse daqui, ó, se eu fazer isso aqui e fechar pra dentro, que nem eu te falei, aquele... Já dá. Já aqui fica alto. Olha como fica, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Aí você põe um pouquinho de estimento. Aí um pouquinho de fibra. Fibra mesmo, né? Isso, é. E fecha. É, e fecha. Aí, Valéria, é só você transformar isso numa almofada. É, então, coloquei aqui uma com zíper, né? A pessoa vai refilar ela daquele lado ali. Certo. Tá. Coloca aqui. Direito com direito. Isso aqui, né? Ó, uma parte que já tá com zíper. E vai fazer a costura normal aqui. Faz a costura. É. E você já tem uma almofada linda com capitonê. E ela ficou aqui mais ou menos com 50. 50. Né? O tecido, na verdade, esse gráfico aqui, ele tá com... Eu aumentei um pouquinho mais, uma carreira a mais aqui pra ficar nesse tamanho que eu já tinha pronto os enchimentos. Mas esse tamanho vai ficar com 50. 50. É, mais ou menos 50. Já fica uma almofada com bom tamanho, né? E aqui ainda mais uma dica, Rogério. Olha aqui, se você quiser fazer uma composição, dá pra colocar um tecidinho. Aqui dentro, olha, você costura ele bem certinho, olha. Você faz mais um outro detalhe. Olha, já dá um destaque. Isso. Já é a terceira variação. É, é verdade. Ai, Valéria, adorei, adorei. E trouxe aqui que você vê. Eu quero... Que ainda é um outro projeto, uma toquinha cirúrgica pra pessoal que tá fazendo quimioterapia, fazer pretinha. Olha só. Fica legal, né? Esse aqui ainda é um projeto que tá... Diferente, hein? Diferente. Esse pra TV já é um pouco mais trabalhoso a costura. Ah, entendi. Aí se a pessoa souber fazer a toca, é só fazer a beirada de Capitoneio e o restante a pessoa faz. Ótimo. Então, passando os contatos da Valéria Soares. Quem quiser pode seguir lá no Instagram, no Facebook, tirar todas as dúvidas com ela. Eu quero demais te agradecer. Eu sei que tem toda uma logística pra você vir pra cá. Eu te agradeço muito, viu? Eu que agradeço muito. E assim que der, eu tô de volta. Por favor. Agora eu aprendi o caminho de volta. Já sabe o caminho, já será sempre bem-vinda, porque tem muitas ideias e dicas pra trazer. Beijo grande pra você. Obrigada, Jair. Boa viagem de volta. Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado.